Vou fazer um vídeo bem rapidinho, como eu bordo ponto palestrina. Eu vou fazer um nozinho bem simples, ele é facinho de fazer, uma laçadinha bem pequenininha. Tiro esse excesso e vou pegar pelo o direito do trabalho, que eu não gosto de nozinho no avesso. Aí, venho aqui. Passo a linha pra lá e pego esse primeiro aqui. Então, vamos lá, que é o começo. Passo a agulha aqui. E aqui, olha, ponto palestrina. Ficou muito bonito nesses galinhas. Ficou um vezinho. Eu vou pegar essa perninha aqui da linha. Olha. E venho fazendo. Procurar fazer todos na mesma distância, pra ficar um ponto bonito. Olha aqui, tá? Assim foi lá o comecinho também. E venho aqui. Põe a minha agulha pra cá. Venho aqui. E pego aqui. Coloco a agulha daqui pra cá. Passo ela aqui nesse meio. Olha. Seguro a minha linha aqui. E pego aqui, dou essa laçada. Sem puxar muito a linha. Porque nós não queremos um ponto repuxado. Venho aqui. Sempre a gente usa esse dedo pra segurar a linha. Isso faz parte aqui. Deu um nozinho, deixa eu puxar. Isso aí é ao vivo e a cores, né? Fica a raiz parte. Passa a agulha aqui. Segundo aqui a minha linha. E venho aqui, dou essa laçadinha. Sem puxar muito. Segundo aqui. Segundo aqui com esse dedo. Olha, dá pra ver certinho aqui. Passei a minha linha aqui. Passei a minha linha aqui. Tá? Passo aqui por baixo. Seguro com esse dedo. E venho aqui. Eu vou terminando esse pedacinho. Já vou mostrar pra vocês como eu faço esse arremate. Eu gosto de fazer um arremate diferente. Não gosto de muitos nozinhos. Faço pra baixo. Esse eu faço o arremate na parte de baixo normal. A gente deu um nozinho aqui e depois eu vou tentar tirar esse nozinho pra ver como é que vai ficar. Deixa eu mostrar novamente como eu faço o meu nozinho. Faço esse nozinho simples. Nozinho feito assim, porque ele fica menorzinho. Melhor pra esconder no tecido. E aqui, eu começo... Deixa eu virar aqui o tecido pelo direito. Passo a agulha aqui, olha. Tá? Venho novamente com a agulha. Vai tampar esse nozinho. Passo nesse primeiro ponto, olha, a agulha. E passo novamente nesse ponto aqui. Que é o primeiro ponto. É assim que ele vai ficar. Vamos lá no segundo ponto. Passo a agulha daqui pra cá, olha. Aqui pra cá. Venho aqui, olha. Nesse ponto. E pego nessa parte aqui. Olha. Meu segundo ponto. Passo a minha agulha aqui. Passo aqui. E seguro ela aqui. E vou pegar aqui essa parte do ponto. Esse é o ponto palestrina. Estou fazendo ele um pouco maior, pra ter visibilidade. Mas pode fazer ele bem menorzinho também. Olha. Seguro aqui. E venho aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima, se Deus quiser.